Já são quase dois meses de angústia. A última vez que Elisângela teve contato com o filho foi no dia 17 de novembro. A gente não sabe notícia, a gente não sabe como a pessoa está, se está vivo, se está morto, se está bem, se está comendo. Então, para a gente que é mãe, é uma angústia muito grande, porque a gente não dorme, não consegue trabalhar direito, não tem foco em nada, né? Douglas da Costa Almeida, de 26 anos, é de americano do Brasil, cidade a 100 quilômetros de Goiânia. E mora em Paris, na França, desde 2016. Foi em busca de trabalho e ter uma vida melhor. A família começou a desconfiar que algo estaria errado, depois que ele ficou uma semana sem entrar em contato. Ligava duas, três vezes, tinha vez por dia, chamada de vídeo, atorada mensagem. Ele sabe falar francês, sabe falar tudo, nem não entrou em contato, nem nada. Três dias depois, o pai recebeu a ligação de uma pessoa que se apresentou como amiga do filho dele. A mulher disse que Douglas tinha sido preso pela imigração. A família entrou em contato com a Embaixada do Brasil na França em busca de respostas. Por e-mail, a diplomacia brasileira informou que não existia registros de que Douglas estaria preso na França. O pai conta que também não conseguiu falar mais com a suposta amiga dele. Não sabe quem é essa mulher, não sabe. Não tem número dela, não tem... Assim, nós nunca vimos ela, né, essa mulher. Queremos encontrar ele bem, vivo, com saúde, perfeito. Ele sempre foi um menino muito alegre, muito família, muito carinhoso com toda a família.